A dor e as almas, as almas me atenderam A dor e as almas, as almas me atenderam Assim eu faço o fechamento do corpo Dessa filha que precisa Nem bala, nem facata Nem tiro, nem a traição Nada há de pegar ela Pois aqui com o poder das santas almas Eu fecho o seu corpo, bandeira Fecho o seu corpo, pra nada te atingir E pros seus inimigos não te enxergar Com o tranca-rua, com suas correntes Do fecha caminho Venha fechar os caminhos do seu inimigo E abre o seu contra eles Não deixa meu amigo, o tranca-rua das almas Não deixa a força, que é aqui desse cruzeiro, falhar Coloque essas almas pra trabalhar E o corpo da bandeira fechar Então tá fechado o seu corpo Bala nem facada vai te atingir Assim está consagrado Pelos poderes das santas almas Pelo divino Pai de Cisso Que assim seja Assim será Salve as santas almas Oh minhas santas almas Tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande Seus poderes da é maior Oh minhas santas almas Tem pena de nós, tem dó Se a volta do mundo é grande Seus poderes da é maior Salve as santas almas Salve as santas almas Bendita as santas almas Almas do esquecido Almas dos comentes fracas Também grito em nome de todas as almas Em todas as almas eu grito em nome Por favor, eu peço por favor Faça esse homem esquecer desta mulher Ah, de ser esquecido Ah, de ser esquecido Canta o ponte das almas Perambulava pelas ruas Sem ter nada pra comer Vou pedir minhas santas almas Para vir me socorrer Perambulava pelas ruas Sem ter nada pra comer Vou pedir minhas santas almas Para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Salve as santas almas Salve as santas almas Aqui eu ofereço essa luz Para as almas dos esquecidos Almas dos mentes fracas Almas daqueles que não guardaram Nada na cabeça No tempo de encarnado Para falecer o homem esquecido E essa mulher Assim eu faço Perante as santas almas Perante a minha fé Eu ofereço essa luz Mas essa luz só é em troca Para aquelas almas Que tem a capacidade de ajudar Que tem a força de ajudar Então as almas vai andar atrás deste homem E vai fazer ele esquecer daquela mulher Que é minha filha Adorei as almas As almas me atenderam Adorei as almas As almas me atenderam É as santas almas É as santas almas Lá do cruzeiro É as santas almas Lá do cruzeiro Adorei as almas As almas me atenderam Adorei as almas As santas almas me atenderam É as santas almas É as santas almas É as santas almas Lá do cruzeiro Bendita santas almas Santas almas Ah minhas almas A força de todos aqueles Que precisam de luz Confirme e afirma Perante esse cruzeiro Perante a força deste cruzeiro Perante a força dessa espada A espada das santas almas Esse homem A partir de agora vai esquecer Desta mulher Eu quero esse homem cercado Com a luz Com a força da poder das santas almas Que assim seja Assim será Boa noite Me dá licença Santas almas Boa noite Me dá licença Minhas santas almas Boa noite Me dá licença Minhas santas almas Boa noite Boa noite Boa noite Oh minhas santas almas Perante esse cruzeiro Eu peço Que acompanhe aquela filha Santo anjo do Senhor Seu zeloso guardador Deus a ti lhe confiou A piedade divina Lhe rege, lhe guarda, lhe governa e ilumina Eu não quero ver A sua alma perdida E nem o seu sangue derramado Assim eu peço Que livre ela De balas perdidas e achadas De armas cortantes de ferro frio Das batidas de carro de ser batida Assim eu peço Que todo o povo São Miguel Arcanjo Força da ordem A todas as espiritualidades positivas E as santas almas Oh minhas santas almas Corrigira Os inimigos Há de vê-la E não há de ter olhos Para lhe enxergar Assim eu peço Que abençoe ela E proteja Pelo rastro da sua mão Rastro do seu pé Assim eu peço Que ninguém há de encostar No fio de cabelo E há de fezê-lo Que essa filha Há de viver Muito aqui na terra E que ninguém há de encostar No fio de cabelo dela Assim eu peço O corpo dela Com as santas almas Pedindo as santas almas Vocês santas almas Que não conseguiram se livrar Que foram traídas Que morreram Traídas aqui na terra Por facada Por tiro Na trairagem Sem saber E sem poder se defender Assim eu coloco Vocês almas Que morreram desta forma Para proteger Esta filha Bandeirá Mal nenhum há de chegar E assim eu fecho O corpo dela Ó Bandeirá Você está armada Cercada e fechada Com o poder Das santas almas Que assim seja Assim será Assim será Assim eu peço A força também Do escudeiro O escudeiro da guerra Meu escudeiro Pai Ogum Pai Ogum Confio a ti Com o seu escudo Proteja esta filha De todos os tiros De todas as invejações De todas as facadas De todos os riscos de morte E meu pai Ogum Com o seu escudo Há de proteger a Bandeirá Mas com a sua lança Há de atacar os inimigos dela Ataca pelo peito Vala sobre a cabeça Corpo da Bandeirá está fechado Risco de morte Ela não há de passar Mas o seu inimigo Há de estar enterrado E amanhã Ogum Pelo poder de Ogum Pelo poder de Ogum Pelo poder do Zegum A que eu te trago Pra que você morar Que assim seja Assim será Boa noite Boa noite minhas almas Boa noite Este corpo está fechado Com a sua força A sua luz E meu credo Ao Divino Pai de Cício Eu peço a força Do Santíssimo Para proteger essa filha Pois ela Está sobre correção espiritual E agora Ela está mudando E ela vai mudar Então dê a chance De ela se tornar Uma pessoa Que até hoje Ela não foi Pois agora Ela é protegida Pela falange dos guias Pela falange Das santas almas Boa noite Boa noite Minhas almas Boa noite